Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu passei fazendo o bem Eu curei todos os males Hoje és minha presença Junto a todos sofredor Onde sofre o teu irmão? Eu estou sofrendo nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Entreguei a minha vida pela salvação de todos Reconstrói a minha presença de todos Reconstrói a minha presença de todos Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Eu estou morrendo Eu estou morrendo nele Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida plenamente